Um suposto roubo registrado no final da tarde desta terça-feira na Avenida Flórida mobilizou várias equipes da Polícia Militar em um escritório de advocacia. Eu tenho outras informações com o aspirante Schneider. Como que foi essa situação, o aspirante? Várias equipes da Polícia Militar foram até o local? Então, chegou pra nós o Iacopon, que estaria acontecendo um roubo na Avenida Flórida. E a equipe deslocou até lá. Chegando no local, ela encontrou as duas pessoas que estariam, teoricamente, praticando esse roubo. Daí conversaram com elas, elas falaram que não, que não tinha acontecido nada disso. Daí entraram, seria um escritório de advocacia. Entraram nesse escritório, conversaram com os pessoais que lá estavam trabalhando. Eles falaram não, eles não tentaram nada contra nós, não deram voz de assalto, nada. A única coisa que eles fizeram anteriormente foi entrar aqui e pedir dinheiro pra nós. Foi somente um mal entendido. Alguém que estava passando na rua e que viu eles rondando lá fora um Chevrolet Cruze, que achou que eles teriam praticado algum crime. Por isso que ele entrou em contato com a Polícia Militar. Houve esse suspeito, inclusive, porque um deles usava tornozeleira eletrônica. Sim, a informação que chegou pra nós, que um deles estava utilizando. Daí teve esse receio da pessoa que viu e achou que ele ia cometer algum delito. Esses dois suspeitos, eles foram qualificados, foram abordados. Com eles, nada foi encontrado. Exato. Foi feita a abordagem normal, foi consultado nossos sistemas. Como eles não tinham nada de irregular, foram liberados no local mesmo. São situações em onde há vários moradores de rua, vários pedintes na nossa cidade que podem acontecer. Está acontecendo com uma certa frequência. Esses pedintes estão, algumas vezes, coagindo as pessoas a darem dinheiro. Dessa vez, o pessoal do escritório disse que eles só solicitaram mesmo, não receberam e daí eles saíram. Tem alguma orientação em relação a esses casos, desses pedintes? Olha, é interessante que a pessoa não forneça o dinheiro, porque a cidade de Humorama dispõe de lugares apropriados pra pessoa ir lá, fazer sua higiene, pra se alimentar, até pra pernoitar. E lá tem certas regras, tipo, uma delas é que ela não chega alcoolizada. E muitas vezes eles estão alcoolizados e não querem ir pra lá. E aí, sabe que nas praças o pessoal dá dinheiro, dá comida, eles preferem ficar nas praças das cidades. E aí, sabe que nas praças do Brasil? 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 E aí, sabe que nas praças do Brasil?